Salve, salve galera! Estamos começando mais um vídeo. Galera, vimos trazer a mercadoria aqui nas lanchinhas. Estamos retornando agora para a calçada, só que antes, galera, eu gostaria de mostrar para vocês uma apresentação inusitada que eu vi ali, mano. Uma apresentação muito inusitada. E eu gostaria de apresentar para vocês, mostrar para vocês essa situação. Esse artista de rua, que, mano, nunca vi isso aqui em minha cidade. Já vi já em outros estados, né? Eu já vi essa apresentação. Mas aqui em minha cidade eu nunca tinha visto. Vou esperar o máximo ali para pegar o sinal fechado. Porque o sinaleiro tem que ficar fechado para que possamos ver a apresentação desse rapaz, né? Vamos abrir aqui. Vamos passar aqui, né? É isso. Vamos lá. Venha, venha. É. Pronto, galera. Vamos parar aqui uns 10 segundos para poder dar tempo do sinaleiro fechar, né? Que precisamos do sinaleiro fechado ali. Olha lá. Vamos lá. Fechou o sinaleiro. Olha ele lá já se preparando. Olha lá, galera. Olha lá, olha lá. Olha isso, galera. Olha que onda, velho. Olha o Spider-Man, mano. Que onda, velho. Olha como a galera fica dentro do carro, mano. Eita. Vamos dar um cachorro cara, mano. Aqui, pai. Valeu, pai. Tamo junto. Muita onda, galera. Muito mal essa apresentação do cara ali, velho. Galera, eu vi esse vídeo. Eu vi o vídeo desse cara aí, mano. Que mandaram para mim via WhatsApp. A galera postou lá, mano. E eu falei, não, velho. Eu tenho que ir lá ver essa situação. Vi aí umas duas vezes tentando gravar. Eu não consegui ver ele, galera. Eu não consegui ver essa apresentação dele aí. E hoje eu passei ali e vi. Eu falei, não, tem que gravar para a galera, mano. Tem que gravar para a galera que o pessoal merece aí. A galera inscrito aqui do canal merece tudo isso aí que é inusitado, né? Valeu, papá. Tá nem aí. Vira a cara e já foi. Mototaxi que se vire. É isso, galera. Aqui na minha cidade foi o dia todo de chuva. Vocês podem ver aí. Muita chuva, mano. Então, a gente trabalhou aí fazendo delivery de manhã. Algumas entregas que eu faço aí já um fixo já que eu fechei. E agora pela tarde eu venho trabalhar de mototaxi, né, mano? Para complementar o dia. Então, eu trabalho pela manhã. Pego aí umas 30 entregas para fazer. Hoje dei sorte aí que foi só na região ali da Barra, Pituba. Imbuí não. Hoje eu nem fui Imbuí. Fiz Costa Azul hoje. Cidade Jardim, essa região ali. E hoje foi bom. Porque eu não fui para Patamares. Não fui para o Imbuí. Hoje. Graças a Deus. Essas corridas eu não fiz hoje. Está gravando? Está gravando, mano. Está gravando, né, mídia? Se é mídia, mano. Vamos assistir. Vamos dar moral aí o mototaxi da minha sociedade. Atrapalhei tudo. Vamos dar moral o mototaxi aí, mano. Mototaxi quer correria. Trabalha aí de segunda a segunda. Praticamente, mano. Às vezes fogo no sábado, mas... No sábado, no domingo. Mas esses dias estou trabalhando aí dando duro aí para poder me organizar. Colocar as finanças em dias que o bicho está pegando. Negócio estreitou. Então a gente tem que trabalhar dobrado aí. Ó, Júnior. Ó, Júnior. Vamos, Júnior. Vamos, Júnior. Ó, o brother nosso é ali, Júnior. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Estou correndo atrás aí para colocar as finanças em dias. Estou trabalhando... Feito um doido aí. Mas é isso mesmo. A gente tem um objetivo. A gente tem que correr atrás, né, mano? Correr atrás. E a motoquinha aqui, mano, tem se saído muito bem. Tem dado um couro aí, meu irmão. Que poucas motocas iriam aguentar. E ela vem dando couro aí. E trabalhando de boa. Ontem mesmo troquei o óleo. E era de notinha, né? Uma das últimas entregas. Dos últimos trabalhos que fiz aí. E aí troquei o óleo já de notinha. Aí de noite eu rodei só uns... Uns 10km, mais ou menos. Menos que é isso, né? Mais ou menos uns 10km aí. E hoje ela já está com 208km, mano. Rodaram. Então... Está trabalhando o que é uma beleza. No dia de hoje eu rodei mais ou menos uns 200km aí. Mais ou menos. Está nessa média aí, mano. Esse engarrafamentozinho aqui é só por cada sinaleira. Geralmente engarrafa legal esse lado. Pessoal, olha lá. O pessoal indo para a ilha de... De Taparica. Olha lá como está engarrafado já. Engarrafamento está grande. Para o pessoal que vai para a ilha de Taparica lá. E aqui um pouquinho no reflexo do engarrafamento do lado de lá. É, não vai dar para ver o engarrafamento do lado de lá. Porque a fila já está para cá, para frente, galera. Mas vocês vão ver ali na frente. Como é que tem... Eita! Espera aí, papá. Moto-taxi. Deixa o mototaxi passar. Vamos lá. Vamos lá. Andemos. Opa, opa, opa. Aqui. Está molinho aqui? Está molinho. Olha lá. Está finalizando aqui o engarrafamento para a gente, né? Para a galera do lado de lá, não. Olha lá. Tudo engarrafado. Senhorai de pico aí. Pessoal indo viajar, né? Já que vamos ter um feriadão aí. A galera vai enforcar a segunda-feira. Eu venho trabalhar a segunda, mano. Não posso dar esse luxo, não. Posso me dar esse luxo, não. Tem que trabalhar na segunda. Terça-feira não tem como, né? Que é feriado, não tem como. Mas quarta-feira eu estou aí. Quarta-feira eu estou colado aí. Trabalhando. Amanhã é sábado? Amanhã eu estou trabalhando ainda também. Passar para o lado de cá que eu vou passar lá do outro lado. Pronto. Para lá que vai. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas. Valeu. Tchau, tchau. É nóis. Trinca. O que é isso? O que é isso? O que é isso?